Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante! Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis! Agora sim, bora pro vídeo! Mãe! Eu preciso falar um negócio muito importante pra você! Ai, filha, desculpa, mas eu tô muito ocupada agora! Quem é você? Eu? Eu sou você! Mãe? Eu! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo acordado uma hora dessa? Ah, e hoje eu já não tenho mais medo de mim mesma! Como assim não tenho medo de mim mesma? Ela sabe! Parece que tá vindo de lá de cima! É só um chamado! A escolha é sempre isso! Ai! Ai! O que é isso? Ai! O que é isso? Ai, minha cabeça! Ai, o que será que é isso? Eu não sei mais se foi um sonho, se foi real ou se são só lembranças! Mãe! 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 Tô aqui, filha! Aqui onde? Aqui no fundo! Mãe, a gente precisa conversar! Claro, filha! O chá te fez bem? Chá? Que chá? O chá que eu te dei ontem! Deu? O que mais aconteceu? Oxe, menina, tá com amnésia? Ah, mãe, por favor! Me fala o que tá acontecendo comigo! Eu sei que você sabe! Eu acho que você não tá muito bem, filha! Ah, mãe! Você tá me evitando há quase uma semana! Eu evitando você, filha? Nunca! E o colar? E os poderes? Eu conversei comigo mesma, mas eu não parecia eu! E quando eu fui beber água, eu não lembro de mais nada! E eu não sei o que aconteceu depois! Ah, eu não sei do que você tá falando! Mãe, o que eu tô querendo dizer é que... Peraí, filha! Alô? Sim, claro! Não, não, não! Eu chego aí em cinco minutos! Tá, tá! Combinado! Não, tô chegando! Obrigada! Eu disse! Você tá me evitando! Filha, quando eu voltar a gente conversa mais, tá? Me largou falando sozinha outra vez! Já vi que eu vou ter que descobrir tudo sozinha! Eu preciso achar alguma coisa! É, aqui não tem nada de diferente! Nada aqui também! Eu posso procurar no quarto da minha mãe! Ai, eu só tenho coisa de cabelo! É difícil achar alguma coisa que nem eu sei o que eu tô procurando! Que barulho foi esse? É, acho que não foi nada, não! Vou continuar procurando! É daqui que vem essa voz agora? Não é mais do espelho? Ai, que medo! O que que é isso? Ai, que calor aqui! Que fedor! Ai, sei logo daqui! Credo, que nojo! Quem pode colocar isso aqui aqui? Ai, tem rato, aranha! O que é isso? Poção? Vamos ver! Amor... Fome... Riso... Como assim? Preguiça... Sonho... Lembrança... Morto-vivo... Como assim, morto-vivo? O que é isso? Isso aqui não tem nome! Eu nunca vi isso! Nem deve funcionar! Mas será que isso aqui pode me ajudar? Ai, será que eu tomo? Ai, não! É melhor não tomar não, né? Vai que acontece alguma coisa! Mas e se funcionar? Ai, eu vou tomar! Já vou tomar logo uns dois, uns três... Ai, minha cabeça! Ai, o que é isso? Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho mais medo de mim mesma! O que foi isso? Ela sabe! Parece que alguém andou mexendo nas minhas coisas! Então é isso! A minha mãe é! Grande! Vai! 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 Abre! Abre! Mais o que? Será que isso pode me ajudar? Será que isso aqui? Três, dois, um... Pode? Três... E Fernando, paciência! Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí pra assistir! Foi feito com muito carinho pra você! Beijinhos da Mayumi!